Olá, mundo! Olha quem chegou na tua vida, sim! E aí, minha gente, como é que vocês estão? Se eu estou bem, tá tudo bem por aí? Já bebesse tua água no dia? Falar em água? Preciso de água de coco, sério. Sabe quando tu tá com má vontade de água de coco? É exatamente o que eu... Hoje eu não quero subir da água normal, eu quero água de coco. Aí tu pergunta, mano, tem coco por aí? Não, não tem. Hoje eu decidi gravar esse vídeo pra ti E a gente, eu, tudo e eu, porque se eu tô te incluindo, né? Falar umas vambulis atrás de docinho de festa. Sabe aqueles docinhos? Super diferentão, com um monte de sabor diferente que a gente nunca viu na vida? Exatamente! Vamos atrás, vamos pesquisar. Eu espero realmente encontrar. Daí a gente pede e prova junto, gente. Deixa eu fazer aqui uma leve inveja pra ti. Provando os docinhos da... Ai, gente, sério, pra mim, o melhor... A melhor coisa de festa de criança é justamente os docinhos. E por que não a gente mesmo pedir os nossos próprios docinhos de festa? Não esquece de se inscrever no canal se você chegou agora. Seguinte, eu preciso procurar primeiro os docinhos, que na minha cabeça vai dar tudo certo. Tá, tipo, muito fácil de achar. Só que eu não sei como é que eu procuro. Tipo, docinho de aniversário, docinho de festa, docinho brigadeiro, docinho beijinho, docinho... Ai, eu não sei! A ideia, como eu te falei, a gente experimentar esses docinhos diferentões... Vou abrir aqui meu aplicativo da iFood. E eu acho que é mais fácil a gente procurar por docinho de festa, que tu acha. Porque docinho de aniversário... Não sei, talvez apareça aqueles combos, aqueles kits, assim, que daria pra gente pedir. Porém, o nosso foco hoje é justamente os... Gente, 400 reais. Um kit? Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, mano. Quatro... Não, 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 não. Quatrocentos reais? Quatrocentos e quarenta reais. Tem um aqui de duzentos e sessenta reais. Bolo de aniversário com o topo e o balão só. Não, não é possível. Ai, minha rede tá tudo fechado. Misericórdia. Tá, então eu vou procurar por docinho de festa. E a gente não vai pelo mais mal avaliado hoje, não. A gente vai justamente procurar uma opção de estabelecimento... Ai, gente, lá vai eu explicar. Eu vou procurar uma opção de estabelecimento que consiga ter várias opções de docinhos. A gente consiga pedir vários. Por exemplo, aqui. Deixa eu colocar aqui pra gravar a tela pra te mostrar. Esse aqui que eu tô te mostrando, tu tá vendo? Docinho de festa. Aí tem brigadeiro e beijinho feitos com leite condensado. Aí só que tem um pequeno porém. Esse aqui só vem esses dois. Beijinho e brigadeiro. Que é super comum, tá? Porém, a gente quer aqueles sabores diferentes, aqueles que a gente nunca viu na vida. Tipo de, sei lá, caju. Docinho de caju. Bora atrás, docinho de caju. É mais fácil de... Mais fácil não, mais difícil. Ai, gente, desculpa. Eu tô muito lesa, sério. É mais difícil de achar. Olha, tem kit aqui, combo festa. R$155. Não, gente, não tem condição, não. Não, vamos atrás de kit festa. Cancela a festa. Ó, caixa com 12 docinhos tamanho família. Bicho de pé. Bicho de pé é aquele vermelho, não. Aquele rosa, não é? Feito com Nesquik. Ai, tem brigadeiro e tem brigadeiro branco. Ah, não quero. Gente, eu fico passada R$202. Uma cesta de presente com 18 docinhos só. Brigadeiro de morango? Como assim? Achei um lugar. Pera. Deixa eu te mostrar. Vou colocar aqui pra gravar a tela. Seguinte. Docinho de festa. Tem bicho de pé, que é esse que eu falei pra vocês que é rosa. Tem brigadeiro. Brigadeiro de Nutella. Brigadeiro de leitinho. Brigadeiro de limão, minha gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Novidade da mama. Brigadeiro à base de leite condensado e saborizado com suco de limão. Perfeito. Ai, eu quero. Tem brigadeiro de... Não, milho. Não. Não vou pedir nada de milho, porque na última vez que eu te pedi alguma coisa de milho, deu ruim. Cajuzinho, que é o quê? Docinho de caju enrolado. Acho que é enrolado. Com granulados de caju. Ai, gente. Sério. Aqui. Docinho variado de convite. Pronto. R$22, perfeito. Serve até quatro pessoas. No caso, eu vou comer tudo sozinha. Bandeja com brigadeiro, beijinho, cajuzinho e bicho de pé. Pronto. Perfeito. Faz tanto tempo que eu não como esse bicho de pé. Bicho de pé, sei lá, que eu não lembro o gosto. E o cajuzinho, eu também não lembro. O brigadeiro, o beijinho, é mais comum, né? Ai, gente, tem um outro negócio aqui, ó. Torta, tem torta. Tá, vamos focar. Eu vou pedir esse. O que é que tu acha? É comum? Na verdade, tem tanto, porque tem o cajuzinho. O cajuzinho, realmente, ele não é tão comum. Principalmente esse daqui, feito aqui em São Paulo. Porque eu conheço o cajuzinho. Outro tipo de cajuzinho lá em Macapá. Mas dá pra gente pedir esse daqui, ó. Que vem 20 unidades e ele custa 22 reais. O que é que tu acha? Aí a gente prova brigadeiro, beijinho, cajuzinho e bicho de pé. Tudo junto numa mesma bandeja. Tá, eu vou pedir esse aqui, tá? Esse que a gente tá vendo. Olha a foto. Peste a sua expectativa. Vamos ver a realidade. Quando o doce chegar. Pronto, minha gente. Já fiz o meu pedido. Deixa eu te falar. Saiu por 39 reais a bandeja, tá? Acho que é 20, né? Em 20 unidades é por conta da taxa de entrega. Que foi 17 reais. Aí, totalizando tudo, deu 39 reais. Que é 22 a bandeja. Meu Deus, que caro. Eu achei caro, eu confesso. 20 unidades, assim, 39 reais. Pá! Eu tô esperando aqui o estabelecimento confirmar o pedido. Até agora não confirmaram nada. Ou seja, eu tô com medo deles cancelarem. E aí, se cancelarem... Não, na verdade, se confirmarem. Ó, confirmaram o meu pedido. Vai dar em torno de uma hora pra chegar. Então, quando chegar, eu corro aqui pra te mostrar. A gente prova juntos. E juntas esse docinho de festa. Olha, demorou, mas chegou. Tá aqui, ó. Já tirei até da embalagem. Mas não, não mexe no lacre nem nada. Pra abrir junto contigo. Meu Deus, que perfeição! Deixa eu te mostrar, ó. Fileira do brigadeiro. Esse aqui é o... É o... Como é? Eu esqueci o nome. Mas acho que é de castanha. Aí tem o bicho de pé. E tem o beijinho. Eu vou começar logo pelo bicho do pé. Que eu tô super curiosa pra provar que eu não lembro... Eita, gente! Tá gelado! Eu não lembro o gosto. Ai! Hum! Pelo que eu pude ver, eles estão gelados. Isso significa que... Eu acho que não foram feitos agora. Beijinho. Hum! O beijinho tá mais... Mais molinho. Gostei do beijinho. Esse aqui eu não gostei muito, não. Esse aqui... Não, vou deixar esse aqui por último. Que a gente nunca provou. Pelo menos eu não lembro, minha gente, de ter comido. Olha o tamanho do... Do brigadeiro. Hum! Posso falar um negócio? Sinceridade. Eu sou muito mais fã do beijinho de coco do que do brigadeiro. Esse brigadeiro, ele é... Ele é um pouco amargo. Mas é gostoso. Só que é um pouco amargo pro meu paladar. Vocês sabem que eu não curto muito as coisas amargas assim, né? Agora vamos experimentar esse. Hum! É amendoim, né? A gente acha que amendoim esse daqui é gostoso. Meu favorito foi o beijinho, tá? Ó, a minha cota de doce já deu por hoje. Mas o que eu menos gostei foi justamente o brigadeiro. Porque eu achei ele meio amargo. E esse aqui, minha gente, é... É um... Não me surpreendeu, assim, sabe? Ele tem gosto de... O que é que eu falei pra vocês que tinha? Amendoim. Esse aqui tem gosto de amendoim. Esse aqui também é normal. Como... Não sei se é feito de Nesquik. Esse aqui, ó. Não tem gosto de Nesquik. Mas eu também não sei do que é feito esse aqui, não. O beijinho foi o que eu mais gostei. Esse aqui da Pompel de Coco, sério. Eu queria muito ter pedido aquele de limão, sério. Só que aí, pra você conseguir pedir ele, teria que pegar uma bandeja de... Quantos? 30 unidades? Eu mostrei pra vocês, não foi? É... E aí teria que comprar separado. Só que, né? Muito doce. Vocês sabem que eu não posso comer... Na verdade, eu não posso comer doce. Então seria muito doce. E aí eu resolvi pedir só essa bandeja aqui mesmo. Mas eu fiquei muito curiosa pra experimentar aquele de limão. Agora eu quero saber de ti, qual o teu sabor favorito de docinho? Deixa aí nos comentários. Ah, que eu quero saber. E, ó, tem dois vídeos aqui do lado. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram. Também rouba a Jéssica Santos, que eu tô te esperando por lá. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.